Rocha O amor aqui chegou E eu já posso sentir Quer saber onde é que estoura a bolsa? Quer saber onde é que estoura a bolsa Dá uma cutucada aí A doce ele fez assim A união aqui se faz Sinta o abraço da paz O afeto da mamãe A lição do grande pai E nessa força divinar Eu te convido a cantar Palavras de elevação Que servem para nos curar Sinto muito Me perdoe O amor aqui chegou E o momento vou honrar Na maraca, no tambor Canto meu rezo e vou bailar Viva a sagrada união Do masculino e o feminino Dos mais velhos, das crianças Da família, dos amigos Oh nova era universal Eu vos convido a caminhar No rezo da pura verdade Que vem para nos libertar Sinto muito Sinto muito Me perdoe Eu te amo Gratidão Sinto muito Me perdoe Eu te amo Gratidão Sinto muito Sinto muito Me perdoe Eu te amo Gratidão Eu te amo Dá-me Tua força Dá-me Tua força Pra prosseguir Neste caminho Que escolhi Eu sou Miguel Chefe dos anjos Das balanjas Lá no céu Dá-me Tua força Dá-me fé Pra prosseguir Neste caminho Que escolhi Eu sou Miguel Em teu jardim Peço de si Salve E me Das tuas flores Com carinho Cuidar Sementes boas Vou plantar Agora é vida A gente tira uma foto Manda lá pra mãe Fala Gente É assim Quando você fazia vídeo Gente Isso é verdade É necessário Pra gente Da dança Pra gente Descer Ah é Tem a da Anitta Agora eu quero tudo Uma Coca-Cola Agora tudo Ur-vegano 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 Uma batata frita Sua força Pronta Descura Descura Amor Ser espacito Ser espacito Ser espacito É dramático Calma Ache a cabeça Mentira do céu Agora Vai Miguel Vai, desce Isso, Miguel Desce, desce Ai, fica louco Ei Miguel Parece que, gente Quebradeira A menina do cara A menina do cara Desculpa Você lembrou dos 10 vezes É eu que eu acho Gente, agora Miguel não viesse Gente, agora Miguel não viesse Ae, agaracei Ae, agaracei Ae, agaracei A minha roupa caiu Ae, que fica Ae, agaracei Ae Ae, agaracei Ae, agaracei Ae, agaracei Ae, agaracei Você tá com o cartão, tá? Tá indo muito bem. Caraca, calor, galera. Eu sou Miguel, que a vossa graça se estenda a cara e tudo. E ao mundo inteiro, que a vossa proteção. E aqui eu faço um abraço. Eu sou Miguel, que a vossa graça se estenda a cara e tudo. Eu sou Miguel, que a vossa graça se estenda a cara e tudo. Pra me defender, São Miguel atrás para me proteger. A direita e a esquerda pra me acolher. São Miguel abaixo pra me sustentar. São Miguel acima pra me iluminar. São Miguel, São Miguel aonde quer que eu vá. Pelo vosso amor, eu peço por favor, protegei-me aqui. E quem fala que está no bem? Está tudo bem. O Miguel está bem, o Miguel está bem, tudo bem. Vai acontecer, está acontecendo. Fica pensando, você vai saber o que você está fazendo. Exatamente, quando o seu corpo está te vendo, ele vai continuar. Vai continuar te levando na jornada. Protegei-me aqui, em todo lugar. Bem-vindo, meu novo ser, cercado de proteção. De tanto amor, tanta paz, dentro do meu coração. Bem-vindo, meu novo ser, cercado de proteção. De tanto amor, tanta paz, dentro do meu coração. É como se eu tivesse esperado toda a vida pra te embalar. É como se eu tivesse esperado toda a vida pra te embalar. É como se eu tivesse esperado toda a vida pra te embalar. Vai dar, vai dar. Aaaaaah! Adeus! Pega! Ele tá vindo pra fazer! Bem vindo meu novo ser Cercado de proteção Aaaaaah! 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 Aplausos A CIDADE NO BRASIL É como se eu tivesse esperado toda a vida pra te falar É como se eu tivesse esperado toda a vida pra te falar Assim mesmo que você tá pegando Olha o tio Bruno assim, ele é lindo Calminha, ele acabou de nascer 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 3 partes Esse é o meu show! Aqui é uma delícia que eu vou cair comigo! Será que é? Ai, o Chico tá aguentando! Mas calma você, vamos! Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 Cansativo. Você vai chorar. Mas você nunca vai se arrepender. Tenho certeza. Amém. Amém. Olha lá. Cês acham que não? Cheio da fome. Amém.